Eu posso dizer sem sombra de dúvida alguma que esse aqui é o vídeo mais emocionante aqui do canal galera O Mafio junto com o Duda e o Diego falaram com vários youtubers, 30 youtubers galera Vai aparecer 30 youtubers aqui nesse vídeo pra me mandarem uma mensagem de 6 milhões de inscritos Eles pediram a mensagem dos youtubers sem eu saber e mandaram Venom, assiste esse vídeo se filmando porque eu quero ver, nós queremos ver como vai ser a tua reação E assim eu fiz E esses youtubers todos me mandaram a mensagem de 6 milhões de inscritos Eu assisti o vídeo pela primeira vez e eu posso, confesso a vocês que eu chorei cara Eu me emocionei muito com tudo que apareceu ali No final do vídeo vai ter uma música feita pelo Mano Alesudo Muito obrigado Ale, muito obrigado mesmo, tua música ficou, caraca que música emocionante Os meus amigos também particulares me mandaram mensagens Porém não está nesse vídeo porque a mensagem deles eu prefiro guardar aqui pra mim no meu coração E vocês vão ver a mensagem dos youtubers que estão aqui Muito obrigado E você que está assistindo esse vídeo agora, que é meu inscrito, que acompanha o canal Quiser deixar alguma mensagem referente aos 6 milhões de inscritos Deixe aqui que eu vou ler todos os comentários Eu vou ler todos os comentários Assistam o vídeo todo galera, sempre pular Porque tem muita gente bacana ali Muito obrigado a todos vocês que me enviaram o vídeo Muito obrigado meus amigos Muito obrigado a vocês que me acompanham também Galera, fiquem com o vídeo e não se esqueçam Você no final tem uma música muito fera Fala Venom Caramba cara, quantos anos de YouTube Quantos anos desde a última vez que a gente se encontrou 6 anos de YouTube E porra, tanto tempo depois você ainda está aí na ativa gravando pra cacete Eu me identifico muito com isso Você sabe bem, afinal de contas nós somos aí um dos... Suores lá atrás Quando o YouTube ainda não era nada E a gente começou a brincar nessa plataforma louca Bom, estou aqui pra te parabenizar pelos 6 milhões de inscritos Cara, que você seja muito feliz Que você chegue aos 7, 8, 9, 10, 20 milhões Que você continue alegrando a garotada E continue produzindo conteúdo cara Um grande abraço e tchau Valeu mano Oi Venom, estou vindo aqui te parabenizar pelos 6 milhões Olha, eu tenho muito orgulho de dizer Que eu faço parte desses 6 milhões E também tenho muito orgulho de dizer Que você foi minha inspiração para começar no YouTube Então qualquer conquista que você tiver Eu vou ficar super feliz Eu desejo sempre, sempre mais o seu sucesso Que isso, só multiplique Chega a 10 milhões Orgulho, orgulho, parabéns E aí Venom, tranquilo Aqui é o Resende Que não me conhece E olha essa minha cara de sono Mas enfim Quando me falaram desse vídeo Na hora, agora, nesse exato momento Eu já quis fazer o vídeo Então Venom, parabéns aí pelos 6 milhões Cara, sério Velho, sensacional Um número Trondoso Um número gigantesco Eu espero que você chegue Aos 10 milhões em breve Que eu quero estar lá com você Para receber a parte do diamante Tu vai estar, moleque Se você chegar lá, tu vai estar comigo E novamente Quero agradecer a você Por ter servido de inspiração para mim Se não fosse você Não, não teria seguido meu canal Então muito obrigado aí Pelo apoio que você sempre me deu Que você sempre me dá Obrigado por ter ido lá no Festival da DR também Valeu mesmo Valeu por ter me entregado a placa Eu fiquei emocionado Por ter prestigiado Cara, muito obrigado por tudo Beleza E tamo junto Tudo que você precisar Você tá ligado Que eu tô aqui Pra, cara Se você precisar mesmo Beleza Porque eu sei que eu posso contar contigo também Sempre, moleque Tamo junto Um abração pra você Até mais, velho Feliz 6 milhões E aí, Beno Eu tô aqui pra te parabenizar Pelos 6 milhões de inscritos Cara, são muitas pessoas que gostam de você E eu sou uma delas Então eu queria te deixar todo o parabéns pra você, cara Porque você batalhou muito pra chegar onde chegou Foram anos e anos Sempre trazendo um conteúdo legal aí pra assistir Pra gente assistir Eu sou super fã Eu lembro que quando eu estudava ainda Eu ficava todos os dias 10 horas da manhã no canal seu Esperando o vídeo sair Graças a você que eu tenho o meu canal hoje Porque você foi uma base de inspiração pra mim Então muito obrigado por isso, Beno Um beijão pra você, meu querido E espero te ver logo Tchau Primeiramente, eu gostaria de parabenizar Por esses 6 milhões de inscritos Dizer que do fundo do meu coração Que eu te amo Que tu é um moleque muito bom É muito bom com quem tá perto de você E eu me sinto muito feliz Em ser seu amigo Cara, eu não queria ler meu canal Se não fosse você Então, falar de inspiração Motivação, admiração Essas coisas Não tem dessas Vai ser você sempre Grande abraço, meu parceiro Tamo junto Aqui é o Authentic Passando aqui Pra te desejar os parabéns Por você ter alcançado a meta Dos 6 milhões de inscritos Parabéns de verdade Você é um cara que merece muito Inclusive, o meu canal foi criado Porque eu acompanhei muito o seu O seu do Monark, do Leon Foram grandes inspirações Pro meu canal Então, Beno Muito obrigado Por indiretamente você ter me ajudado A chegar onde eu cheguei E ver você conquistando suas coisas Com seu canal crescendo até hoje Cara, isso é muito legal E eu te desejo tudo Tudo de bom, mano Eu sou o Venoninho E faço parte da Binarkia E é isso, Venon Tudo de bom pra você Obrigado, mano Um grande abraço E até mais Ei, vocês aqui é a Flacas E hoje eu estou aqui Para parabenizar essa pessoa Que é muito especial Eu sei que muita, muita gente É inspirado nele No Venon Assim como eu, gente Eu me inspirei nele Eu me inspirei em você, Venon Obrigado Você, cara Você é maravilhoso Você merece chegar onde você está chegando hoje E merece muito Mas você merece o dobro disso Cara, eu não consegui conter Quando eu te vi pessoalmente Lá no festival Tive que te dar vários abraços Cara, você não sabe O que é grata Eu sou Com você praticamente me apresentar O Minecraft Que eu conheço o Minecraft Através de você Venon e os aventureiros Cara, maravilhoso Muito, muito bom Bons tempos E cara, você continua sendo essa pessoa Continua sendo Tanto você no canal Quanto você pessoalmente Cara, você é incrível Você é muito, muito incrível Você merece Nesses longos anos Como youtuber Eu vi você batalhando Eu vi onde você chegou Eu vi você pegando Milhões e milhões seguidos E hoje você está completando 6 milhões de inscritos Eu quero te dar Muitos, muitos parabéns Te desejar tudo de bom E cara Eu tô aqui Sempre que precisar Tô aqui com você Você sempre vai ser a minha inspiração Pra tudo Parabéns E que venham Muitos e muitos Muitos milhões Pra você Um beijo pra você Beijo E aí galera Tudo bom? O Minecraft aqui E eu queria hoje Parabenizar um amigo meu Que está fazendo Há não muitos anos E sim Muitos inscritos Tô fazendo 6 milhões de inscritos E é uma marca Bem considerável Poucas pessoas podem Dizer no mundo Que tem 6 milhões de inscritos E uma delas É o meu amigo Venon Parabéns Venon Obrigado Se cuida Maneira no sal E é isso aí Que venham muitos mais milhões Muitos milhões a mais Venon, cara Eu queria te mandar Parabéns Mano Muito feliz por você 6 milhões de inscritos Fruto de um trabalho Que vem rolando aqui no YouTube Há muito tempo Há muitos anos E a gente é amigo Há muito tempo Muitos anos Duas coisas me vêm à mente Duas coisas que você fez por mim Que eu queria compartilhar publicamente O que? Número 1 Você me ajudou muito Com o meu canal Não só eu diria Em divulgação Mas também você me ajudou muito A estabelecer o meu estilo de gravação Porque você me deu algumas dicas De como eu me expressar melhor De como eu conseguir passar pro público Melhor o que eu tô sentindo Dentro do jogo Eu jogo Não no sentido assim De atuar Eu lembro Mas sim que eu consegui expressar mais Da minha paixão por games E isso me ajuda demais até hoje nos meus vídeos E uma outra coisa que você fez por mim Que eu achei fantástico foi Você não pôde estar presente No meu casamento Não deu pra ouvir Você dirigiu do Rio de Janeiro Pra São Paulo Até São Paulo E pagou pra mim um almoço fantástico De parabéns pelo meu casamento Então eu fiquei muito feliz Parabéns Eu que fiquei feliz De poder gravar esse trechinho aqui De parabéns pra você Pelos 6 milhões de inscritos Porque 6 milhões de inscritos É um número bacana e tal Mas Você merece muito mais E eu acho que a grandiosidade Da sua bondade Cara É uma parada Impressionante E você merece Cada vez mais Tudo de bom Obrigado Mano Se cuida Grande abraço De um amigo Que te considera demais Demais mesmo Parabéns Senhor Venom Xtreme 6 milhões de inscritos 6 milhões Seu maldito cabsudo Ela ensaiou pra dizer isso Ela tava dizendo o dia inteiro Eu vou falar isso no vídeo Provavelmente Todo mundo que gravou essa mensagem Colocou essa frase também Pelo menos eu espero Não foi original Mas original é a nossa amizade Que data desde 2012 A época Em que o CPM era alto No YouTube Parabéns Parabéns Valeu E aí Venom Como é que tá mano Tá ligado que é nóis Tô passando aqui Pra dar o parabéns Pra você né Pelos 6 milhões De inscritos mano É tipo gente demais Muita gente E mano Eu vim aqui também Pra agradecer né mano Porque pra quem não tá ligado Mano O Venom É um dos caras que tipo Caralho Olha quem tá aqui mano Deixa pra lá Parabéns 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 Deixem falar Parabéns Parabéns É muito bom Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Por ser a pessoa que és Sinceramente Porque és uma pessoa genial Espetacular mesmo Muito obrigado E é sério Um abraço mesmo pra ti Parabéns Venom Daqui a pouco Daqui a pouco Fala meu querido Venom Queria te desejar Parabéns Pelos 6 milhões Você é tipo Pra mim A primeira pessoa Que eu assisti no YouTube Eu lembro da época Que eu te conheci Que foi tipo Caralho Eu conheci o Venom E hoje Pô saber que Eu tô dando parabéns Pra você Seis milhões É muita gente Muito obrigado Por tudo que você fez Por mim Por tudo que você me ajudou Com o canal Você continua em alta Você Mano Desde o começo Você ainda continua Em alta Você é boa Caralho Então muito obrigado Por tudo Eu que agradeço Parabéns É pra você Mas eu que tenho que agradecer Porque você Me ajudou muito Então valeu Venom Parabéns Você merece Todo esse sucesso Meu querido Tamo junto Fala galera Aqui em Falando bem Com os extremos E galera É o seguinte A gente tá vindo aqui Parabenizar o nosso Grande amigo E lenda Viva o mito Venom Xtreme Por ter alcançado A grande meta De 6 milhões De inscritos E essa meta Não vai ser a única Galera Logo a gente vai estar Chegando nos 10 milhões Porque você merece Tudo que eu tenho aqui hoje Foi porque você Me incentivou A criar o canal Eu agradeço muito A você por isso E que você continue Sendo essa pessoa Essencial e especial Muito humilde Então Senhor mito Xtreme Parabéns Para os 6 milhões Que venham muito mais E aí Venom Beleza Aqui quem fala É o Cauê O Baixa Memória E eu venho aqui Para parabenizar Você Pelos 6 mil inscritos Que você acabou de chegar Cara Tu é foda Eu adoro muito Desde o dia que eu comecei Querendo ou não Você foi uma grande 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 Inspiração Para o meu canal Se não fosse você Eu não teria O Baixa Memória hoje Não teria um sonho Que desde pequeno Que eu tinha Que era criar vídeos Para a internet Que era produzir coisas Muito obrigado Por você ser uma pessoa Muito foda Cara Não tem palavras Para agradecer Quanto você ajudou O meu canal Quanto você ajudou Eu como pessoa Então muito obrigado Por ser essa pessoa Maravilhosa De coração Parabéns Para os 6 milhões Que venham mais Você vai conseguir Muita coisa Tu é foda E tamo junto Fala aí Venom Cara Eu estou passando aqui Para te parabenizar Pelos 6 milhões de inscritos Venom Parabéns Cara Você merece muito E acho que toda a comunidade De Minecraft Não só de Minecraft Todos os youtubers Têm maior respeito Por você Se o canal Venom XTM Não tivesse existido O Keybox Com certeza Eu não estarei aqui hoje Então mano Hashtag Venominho Forte abraço Venom É nóis Galera Vim aqui hoje Prestigiar uma pessoa Muito especial O Mano Venom Vai completar 6 milhões Do canal Galera É isso aí 6 milhões Muito obrigado Mano Venom Por ter me ajudado Valeu Fala aí Venom Beleza cara Aqui é o Dexlock Para você Que conhece Mano Parabéns Pelos 6 milhões Que vem a 7 Mano O Rafa não aparece Um canal dele Acompanho vocês Desde criança Mano Seu trabalho É incrível Parabéns É nóis Tamo junto Fala galera Beleza Gámarinha Aqui Estou aqui Para parabenizar O Venom XTM Pelos 6 milhões De inscritos Desde criança Eu assisti a ele Foi uma grande inspiração Para mim Começar o meu canal Então é isso aí Você merece Você merece Muito mais Bora para os 7 milhões 8 milhões 10 milhões Para tudo Mano Você é um fenômeno Do YouTube Parabéns Bora é nóis De coração mesmo Tamo junto Salve pessoal Aqui quem fala É o Rick Marim E eu estou aqui hoje Para parabenizar O Venom Pelos 6 milhões De inscritos Que ele conquistou Aí né Recentemente Cara Você merece Isso e muito mais Você é um cara Incrível De verdade Você merece 7, 8, 9, 10 20 milhões De inscritos Beleza Conta comigo Para o que você Precisar Demorou E Venom Queria parabenizar Você aí Pelos 6 milhões De inscritos Eu não pude deixar Você é muito importante Para mim Você sabe disso Muito obrigado Todas as oportunidades Que você me deu E que seu canal Continua crescendo Cada vez mais É isso aí Tamo junto É nóis Tamo junto Parabéns Venom 6 milhões De inscritos Caraca Meu irmão Uma coisa Que é muito importante Durante todos Esses anos Que você está No YouTube Você vê que Você é um cara Que está sempre Bem relacionado Com todo mundo Que é mais ou menos O que você é Como amigo Como amigo Você é um cara Maneiro Para caramba Carinhoso Amoroso Para quem não conhece O Venom É amoroso Valoriza as pessoas Que estão ao redor dele Ele como filho É um excelente filho Tia Vera Se emociona Só de falar nele Tem muita gente Hoje Que começou Que está grande Hoje no YouTube Começou graças A sua influência Parabéns Parabéns mesmo Sucesso sempre Tudo de melhor Na sua vida Que você merece Aí filho Tchau Meu amor Aê Enfim Tão esperado Tão sonhado 6 milhões De inscritos Nossa amor Você não tem noção De como eu estou feliz Por você De ver que cada vez mais Cada dia que passa Mais pessoas Se apaixonam E reconhecem Esse teu trabalho E meu amor Nossa Eu não tenho nem palavras Para te descrever isso Qual é a minha felicidade Imagina a tua Gigante E eu quero te desejar Os parabéns E também Que venham Mais muitos E muitos inscritos Porque você merece Por ser uma pessoa Maravilhosa E um YouTuber Sem igual Porque quem te conhece Quem te acompanha Sabe o quão dedicado Você é E o quanto você gosta De trabalhar No que você trabalha Eu te amo muito Fico muito Muito feliz Por você ter alcançado Mais essa meta Eu te amo Beijo e parabéns Galera Muito obrigado Por essa homenagem Fera Que eu coloquei Os óculos Que eu emocionei Durante o vídeo Isso foi uma surpresa Feita para mim Pelo Diego Duda E pelo Mano Mafio O Mafio Teve editando o vídeo Me mandaram o vídeo Falaram Venom Assiste E grava Que a gente quer ver Tua reação Eu acho que é o vídeo Mais emocionante Do canal O presente melhor Eu não poderia receber Na minha vida 6 milhões de inscritos Isso também É graças a todos vocês Que estão me assistindo Cara Muito obrigado por tudo Eu sou a pessoa Mais feliz no mundo Por ter esses amigos Meus amigos São fera demais O meu amor Minha princesa linda Que está aqui Muito obrigado Diego Muito obrigado O Mafio Por ter me preparado Essa surpresa enorme E muito obrigado Galera A todos vocês Que me acompanham Nesses anos todos São 6 anos de canal A gente tem uma história Muito grande Aqui no YouTube Galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu me emocionei demais Eu fiquei sem palavras Não tenho palavras Para expressar Minha gratidão Por esse vídeo aqui Muito obrigado Todo mundo Pelos parabéns Pude rever aqui E ouvir Amigos Que há bastante tempo Eu não trocava uma ideia Mas não é preciso A gente estar colado Para ser amigo A gente pode ser Grandes amigos Sem estar convivendo Do dia a dia Do dia a dia No dia que a gente se encontra Tipo Aquela amizade Vai ser mais forte ainda Do que era antigamente E eu tenho grandes amigos aqui Mano Muito obrigado A todos vocês que assistiram Obrigado galera Obrigado Seis milhões Que não foi fácil E nada cai do céu Parabéns Você cumpriu Tudo começou ali Formou seu clã Sem intenções Só para se divertir Começou como creators Que foi sensacional Todo mundo assistiu Alcançou um público surreal Pouco tempo depois Reuni os aventureiros E todos eles eram Muito bagunceiros Venom, Feromonas Jarvas e Mastia Esses quatro caras Se aventuraram Para valer Os portugais Mais bolados Só os verdadeiros Extremes Que estão ligados Ark Lá no 108 A tribo PCB Mano Dominou tudo Venom Bacon Os mafios E os extremos Boladões Eles todos juntos Aquilo sim Foi diversão Ah que tempo bom Venom Meus parabéns Você É um verdadeiro campeão